E aí pessoal, voltamos aqui, mais uma vez, brincando de trocar itens, né, já usamos as mascarinhas, nós vamos usar florezinha de cabelo, ai, que tudo Tem muitas coisas mais pra se usar, o que mais tem aqui? Eu vou começar a alternar, cadê? Pronto, vamos colocar uma flor de cada uma, diferente de cada outra, beleza? Eu estou com medo de nós acabar o jogo sem mostrar todos, então já vamos acelerar aqui a mostração Acabamos o capítulo, né? Das horas de desenho, a lua minguante Os barulhinhos chiques Dá pra começar o ritual Vamos, chupituda A gente tem que sair daqui Agora me diga algo que eu não sei Quero ver ele Eu tenho que ver ele Temos que falar com o Whisky Nós pegamos a chavinha, né, que desbloqueia a salinha dele A última parte nós estava lá tentando salvar a Mario porque estava presa E aí pegamos a chavinha E esta é o enfeite de florezinha de cabelo Ai, que maravilha E vamos lá E vamos lá Para onde ele está? Para cá de cá Itzuki-chan Está para lá de Por ali E vamos rapidinho Capítulo 8 Acabando 12 Já já estaremos acabando Vixe Ai meu Deus Eu queria encontrar ele de novo antes do ritual É nossa culpa, apesar de tudo Está louca, menina A perna toda esbagaçada Vixe, desde aquele tempo a perna não ficou boa, né Imagina quebrar o joelho ao contrário Vixe Imagina a dorzinha Estou gravando aqui de dia Vamos tentar gravar Ai Capeta passou ali Esse pé fica andando por todo lugar Parece o fantasma que eu vi quando eu era criança Lá na minha casa antiga da minha avó Eu já falei isso para vocês, né Tinha um fantasma E uma vez quando eu era criança Eu vi a parte de cima dele, né Meu Deus Falou que vi a parte de baixo Ele deve ter visto isso aí Só as pernas E vamos aqui O que está falando antes disso? Sei lá Sei lá Ah sim, estão gravando de dia hoje Agora dá para gritar à vontade Vixe, a tampinha fechou A janelinha bloqueou Vamos lá desbloqueando tudo Para ver o mistério que aconteceu Vou gravar quatro partes aqui Estufruco, 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 estupé Se matou-se Meu Deus Vamos Vou ser necessária para fazer o ritual Ficou em choque Ficou totalmente em pânico Viu o mistério do passado Vistas de ferro Garotinha apesionada Coitada aqui Fica triste só chorando Triste Mas a história é muito triste Meu Deus Eita diacho Eita porra Kureganani Uma espiritualidade no mapa Mapa da vila Agora nós temos que procurar Na vila Várias pedrinhas Acho que são três pedrinhas que tem que procurar Para fazer um quebra-cabeça altamente demoníaco Tem um em cada mansão Casa Kiryu, Casa Osaka e Tsuchihara Vamos ver então Tsuchihara no cemitério Trouxa Achamos um Tsunaide Tsunaide Vamos lá Antes do capeta Começa a renascer Tem um segundo andar Ai meu Deus Tem um segundo andarzinho Muito maligno aqui Aqui o porãozinho né É muito comum no Japão Ter o porão Ser meio que fora de casa Não é um porão É um depósito Porão normal ter Agora um depósitozinho É separado das casas Sabe? Tem a pasta em vários animis também Anime que tem Parte clássica oriental japonesa Sempre vai ter uma casinha assim Que é o anexo né Que é a mansão E o armazenamentozinho Muito das horas Korega Espiritualidade maligna Meu pai Que é isto? Coisa grotesca Olha só Cemitério Tsuchihara A tumba do Tsuchihara Vamos lá Investigar Tem uma aqui Na casa Essa Osaka For real Isto Tupra Ixi Várias pragas Várias pragas Tupra Koreganani Koreganani Podia ter enfiado a mão Por ali pegada né Mas tudo bem Estés iluminando O que está está brilhando? O que é isto? Ixi Tem uma investigaçãozinha por trás Ai Perdi o cão Aqui é uma missãozinha secundária Se você tem que Você acha três crianças Você acha as três crianças pela mansão E tira a foto delas Aí depois Mulher presa Depois elas vão se reunir ali no salão E aí você vai matar elas E vai ganhar um equipamento pra câmera Se eu não estou enganado Aquela veia que passou no vídeo Lembra? Do projetor maligno Ai Será que tem uma veia aqui meu pai? Não tem nada Aquela vagabunda subiu O que é isto aqui? Uma grana? Vou pegá-la A veia A musiquinha da veia Das horas eu gosto desse fantasminha Veia a prostitutinha Olha o choro do bebê Qual será a história dessa velha? Já tome e freme Se esquivou Qual será a história dessa velha? Javis Cadê Maio? Maio está ali, está de boa Sai daí Leza vai te pegar pela saia Ai meu Deus Trouxa Gê meu chorou Agora pegue A pedrinha suprema Ai é uma leite Achei que era uma pedrinha Do catamento Me enganei Serribi Estil 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 Deixa eu dar um serribizinho Ai papai Não lembro de estar Eu achava que era que estava com essa velha A pedrinha Está ali nessa linha Como é que era essa linha? Deixa eu dar um ser essas pestes. Será que tem mais aqui? Oh, zero. Arigatou. Iidaro, inuyo. Vamos ver se tem uma criancinha aqui. Tem uma aqui. Tome nasóio. Garotinho na alcoba. Fazendo oferenda ela vai virar uma borboleta. Pode descer de novo na caverna, mas ela não tem nada, eu acho. É, não tem nada lá. Sem saída, né? Eu acho que a... Eu acho que a menina está por aqui. Na salinha do Masumi. Severamente escondida. É a rotina varanda. Grata bilho! Não gema, safada, saia Então Vamos voltar Masumi no Kachira Miyako Sudou Cuidado Miyako, sofreu Cadê a pedrinha do catavento? Essas crianças estão de palhaçada comigo Será que vai ter que matar as três pra poder pegar a pedrinha? Não estou me lembrando É aqui, o X está marcado aqui Deixa eu entrar de novo aqui Porque eu perdi aquele menino, né? É aqui que estava ele? Não é aqui que estava ele Ari, não quer cheirar? Só entrar aqui, né? Não é, meu Deus? Um capetismo Um capetismo Ô, bosta Tem que ser em um lugar específico Saia, menina Saia, menina Olha o barulho Coisa do cão Eita, porra Mulher sem movimento Ixi Sofreu Kuriganani Kuriganani Ali tem mais nada Tem que olhar o andar de cima Eita, porra Ai, que criança chata. Deixa eu ter uma bisolhada lá em cima. Bichinha, a música parou. Bichinha, a música parou. Que assim? É minha ação. Ai, de quem é a vez agora? Solte-me. Solte-me. Vou pegar esse item. Acho que agora dá pra nós ir... Ver essa palhaçada aqui, né? Achamos três já? Nem sei. Eu nem sei. Chamas. Também nas costas. Também na mão. Tem alguém pela minha atrás. Ai, bosta. Essas pragas gostam de subir. Subir, reaparecer, aparecer e resumir. Tô. Tem que vir. Se você não tiveram. E aí. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. Encapetou o cão Sinta mais Caiu de nuca Falta mais um inseto Sinta Gêmeo peidou Caiu de saia Ah, agora sim Se eu não estou enganado no Play 2 Você fazia isso, você ganhava o equipamento da câmera Agora mudou, né? Então vamos dar save aqui E sai dessa palhaçada Banda de safadinhos Então pessoal, muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Um abraço para todo mundo E fui embora e cheguei, tchau